Nessa questão, ele diz que o tempo necessário para a estudante realizar a formação até a diplomação de um curso superior, considerando os 9 anos, é de 16 anos. Então, a pessoa, para realizar a sua formação, ela tem que estudar 16 anos, certo? E aí ele falou que, no entanto, a realidade brasileira mostra que o tempo médio de estudo acima de 14 anos é muito pequeno, é bem menos do que esses 16 anos de estudo. E aí ele deu uma tabela e disse que essa tabela vai manter constante, o aumento vai ser constante. E aí ele quer saber em que ano que vai chegar aí no patamar de 70% do tempo necessário à obtenção desse curso superior. E aqui a gente tinha visto que é 16. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quanto que é 70% de 16. 70% de 16, é só você fazer lá 70 sobre 100, vezes 16 e tal, vai dar 11,2. Então, você vai ter que seguir essa sequência até você chegar no 11,2. Então, você pode fazer por sequência, certo? Ou PA, por PA dá de boa. Só que 11,2 nem é tão assim um número muito grande. Então, se você nem soubesse PA, você poderia vir somando. Se você está vendo que está vindo de 0,6 em 0,6. Então, aqui você poderia pegar 7,6. Poderia pegar 8,2. Poderia pegar 8,8. Poderia pegar 9,4. O 10. O 10,6. E o 11,2. Você nem precisaria saber sequência, nem precisava PA. Certo? É só você somando aí de 6 em 6. É claro que se fosse um número muito grande, né? Se fosse lá cento e pouco, duzentos e pouco, você ia rolar uma sequênciazinha. Mas aqui, você pode até ir somando. E os anos, eles estão indo de 4 em 4. Então, aqui vai dar 211, 215, 219, 2023, 2027, 2031, 2035. Certo? 2035, letra D de dado. Certo? Então, essa aí é uma questão de progressão aritmética, mas que poderia fazer aí somando de boa, sem problema algum. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti